Concurso da Esfesex. A Tenente Máximo escolheu um caminho, o da realização. Quando eu vi o meu nome na lista de aprovados no concurso, eu senti uma felicidade imensa. Eu estou muito feliz com a minha escolha e sou muito grata a todas as experiências e oportunidades que o Exército vem proporcionando. Seja um oficial do Exército Brasileiro. Faça o concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Informações em esfesex.eb.mil.br. Você pode mais. Junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte. Mão amiga. Ministério da Defesa.